Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu ar? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Mas pare de dizer tá tudo errado E deixa o amor ser seu natural O resto do estilo é quem diz Vem sorrir, chão livre, vem sorrir Sorrinha que eu estou te filmando Sorrinha que o coração tá acabando Seu nome aqui dentro de mim Sorrinha que o prazer já vem vindo Sorrinha o nosso amor tão lindo Quero ver você tão triste assim Não E o coração tá acabando Seu nome aqui dentro de mim Sorrinha que o prazer já vem vindo Sorrinha o nosso amor tão lindo Não quero ver vocês com a gente Pra cima Ei, pra cima Ei, todo mundo Vão pra cima Ei, pra cima Ei, pra cima Ei, todo mundo Vão pra cima Beijo a minha boca Beijo a minha boca, tira a minha boca, tira o meu sossego Ai, que coisa louca, tira a minha boca, tira o meu sossego Ai, que coisa louca, tira a minha boca, tira o meu sossego Maravilha Maravilha é poder te amar Maravilha é poder te amar Rostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim A distância só você parou E o passado não foi tão ruim Ouro de Chico, seu louco Vem pra mim Vem pra mim Beijo a minha boca, tira a minha boca, tira o meu sossego Que eu tô querendo Sai, garoto, tá me enlouquecendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo Porque você não larga, te vou pedir e vem me dar um beijo Demorou Porque você não larga, te vou pedir e vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Não, 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 não Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar Rostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só você parou E o passado não foi tão ruim Vem pra mim Vem pra mim Beijo a minha boca, tira a minha boca, tira o meu sossego Ai, cruza louco, essa garota tá me enlouquecendo Beijo a minha boca, tira a minha boca, tira o meu sossego Ai, cruza louco, essa garota tá me enlouquecendo Vamos dançar Que eu tô querendo Show livre e pronto com os travessos ao viver desse jeito Com o passinho Uh, uh, uh Todo mundo! É melhor agora me entregar aos poucos Que é pra não sofrer Se eu for embora Sem abrir o jogo Vou me arrepender Mas Quando a gente fica longe um do outro Dói meu coração A gente fica longe um do outro Eu quero que eu tô aqui e pronto com os travessos ao viver do outro A gente fica longe um do outro